O Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marcos Vignoli, informou ontem inversão do padrão de contaminação pelo coronavírus no Estado. Enquanto a capital registrou queda, o interior confirmou mais da metade dos novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. O interior já responde por mais de 70% dos novos casos. No total, o Estado registrou 16 mil óbitos e 333 mil casos de coronavírus. As taxas de ocupação de UTIs são de 63,4% na Grande São Paulo e 64,3% no Estado. 195 mil pessoas diagnosticadas já se recuperaram da doença. Dos 645 municípios, houve pelo menos uma pessoa infectada em 630 cidades, sendo 394 com um ou mais óbitos. O número de pacientes internados é de 13.800, sendo 8.200 em enfermaria e 5.600 em unidades de terapia intensiva. De segunda para terça-feira, o Estado de São Paulo registrou quase 2.900 novos casos, 12% na capital, 17% na região metropolitana e 71% no interior. Cidades do interior do Estado ultrapassaram pela primeira vez a capital em número de infectados.